E osa, não sei lá Jovem, desperta, passe e pronto Te alerta, todos os dias são que restam para o secador As cavelas são aleatórias, esclarece esplendor Brilharão na tua coroa e darão tudo Busca logo essas joias, Deus é premiador Jovem, jovem, entra no labor Vem, ver os campos brancos já estão Aguardam nos braços que nos chegarão Jovem, desperta, passe e pronto Te alerta, todos os olhos respondeis-me aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, desperta, passe e pronto Te alerta, todos os dias são que restam para o secador Amanhã já vai passando, não mais voltará Da colheita o tempo brevemente finalará E perante o teu centro paz e te achará Jovem, 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 obedece Jovem, ver os campos brancos já estão Aguardam nos braços que nos chegarão Jovem, desperta, passe e pronto Te alerta, que irás, torno respondeis-me aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, desperta, passe e pronto Te alerta, poucos dias são que restam para o secador Aleluia Jesus Glória a Jesus, aleluia Glória a Deus, aleluia Bendito é o Senhor 304 Deus é bom, Deus é bom Glória, aleluia Deus é maravilhoso Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Desprezando o torrado Eu vou a cantar Meu salvário ao pecador Sempre apontar Feche as trânsulas para mim Padre se grandão Mas Jesus, minha luz Deus me vencedor A paz e adorada De Jesus De bem Com a rei amada Do céu estarei Da mansão doutrada Que nos vou cantar A Jesus A Jesus A Jesus Minha luz Que me desalvar A Jesus Minha luz Que me desalvar Pode a noite escurecer Luz e vi Jesus Mas clamando Com poder Brilhará a luz Onde os laços de Satan Todos me cercar Mas Jesus Pela cruz Pela cruz Pela cruz Pela cruz Pela cruz Que nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me desalvar A Jesus Minha luz Que me desalvar Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luz A governar Está Jesus Também E estende A sua mão Suze Nossa Livre Se assim Eu dormi Cristo Velo aqui A paz e adorada Que Jesus Vem Com a rei Amada Do céu Estadei Na mansão Dourada Que nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me desalvar A Jesus Minha luz Que me desalvar Minhas ondas Sou sem luz Quase a perecer Meu piloto É Jesus Pode me valer O meu barco Guia bem Pelo braço Amar Ó alem Amada Do céu Estadei Na mansão Dourada E nos conjuntar A Jesus que amou Que me quis salvar A Jesus que amou Que me quis salvar Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Abra sua Bíblia Na primeira carta do apóstolo Paulo Aos Coríntios No capítulo 13 Que eu e você Conhecemos de cor E salteado E através de uma conversa Que eu tive com meu amigo Pastor Eugênio Irmão Paulinho Na casa do meu irmão Eu senti do Senhor de ler Este capítulo da primeira carta Do apóstolo Paulo aos Coríntios 1 Coríntios capítulo 13 Se eu e você não tivermos Esta palavrinha aqui Nós não temos nada Você pode ser quem você quiser Quem você é Se você não tiver essa palavrinha Você não tem nada E você não é nada Nós não somos nada Passo agora a mostrar-lhes Um caminho ainda mais excelente Ainda que eu fale As línguas dos homens E dos anjos Se não tiver amor Serei como o sino que ressoa Ou como o prato que retine Ainda que eu tenha O dom de profecia E saiba todos os mistérios E todo o conhecimento E tenha uma fé capaz De mover montanhas Se não tiver amor Nada serei Ainda que eu dê aos pobres Tudo o que possui E entregue o meu corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso me valerá O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra Com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor nunca perece Mas as profecias Desaparecerão As línguas cessarão E o conhecimento passará Pois em parte conhecemos E em parte profetizamos Quando porém vier o que é perfeito O que é imperfeito Desaparecerá Aleluia Quando eu era menino Falava como menino Pensava como menino E raciocinava como menino Quando me tornei homem Deixei para trás As coisas de menino Agora pois vemos Apenas um reflexo obscuro Como em espelho Mas então veremos Face a face Agora conheço em parte Então conhecerei plenamente Da mesma forma Como sou Plenamente conhecido Assim permanecem Agora estes três A fé A esperança E o amor O maior deles porém É o O maior deles porém É o O maior deles porém E vamos orar ao Senhor Deus Nós te agradecemos Senhor Por esta palavra Soberano Te agradecemos Porque o Senhor É o amor O Senhor É a fonte do amor Ó Deus Que o Senhor Venha implantar Nos nossos corações Este amor Pai Que esta palavra Que este livro Deus Prega Que possamos viver Este amor Em espírito E em verdade Que o Senhor Meu Pai Continue falando Conosco Meu Deus Com esta mocidade Através desta mocidade De todos A todos Que assumiram Este microfone Porque Senhor Nós não sabemos nada Mas o Senhor Sabe todas as coisas Meu Pai Usa aqueles Que vão louvar Ó Deus Fala conosco Pai Porque queremos sair Daqui cheios Cheios do teu Espírito Deus É o que eu te peço É que a tua igreja Te pede Em nome de Jesus E todos que creem Digam amém E diga glória a Deus Luz 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 Tchau, tchau Nos últimos dias, diz o Senhor Derramarei meu espírito sobre toda a terra Opiosamente Nossos secos jorrarão E até o deserto de novo frutificará Abundantemente É o som do nosso louvor Que sobra aos céus como um vapor E se acontecer na nuvem de glória Chequinar sobre nós Se derramará Em abundante chuva Chuva Derrama sobre nós esta chuva Abra as confortas do céu, Senhor Vai chover Em abundante chuva Chuva Derrama sobre nós esta chuva Corrente de água sobre os peretos Chuva de avivamento Chuva de avivamento Esta chuva Esta chuva acontecerá O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais O poder do poder do Espírito Chuva Abra as confortas do céu, Senhor Vá chover Vá chover Em abundante chuva 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 Derrama sobre nós esta chuva Corrente de água Corrente de água sobre os perodo Chuva de avivamento Chuva de avivamento Chuva de avivamento Derrama Chuva de avivamento Derrama Chuva de avivamento Vem sobre nós Chuva de avivamento Derrama Chuva de avivamento Derrama Chuva de avivamento Vem sobre nós Vem a montante chuva Chuva Derrama Chuva de avivamento Abra as portas Do céu, Senhor Vem a montante Chuva Chuva Derrama Sobre nós Está chuva Corrente de água Sobre o sedento Chuva de avivamento Chuva de avivamento Chuva de avivamento Chuva de avivamento Derrama Chuva de avivamento Derrama Chuva de avivamento Vem sobre nós Chuva de avivamento Derrama, chuva de avivamento Derrama, chuva de avivamento Vem sobre nós Tem abundante chuva, chuva Derrama sobre nós esta chuva Abre as comforças do céu, Senhor Faz chover Tem abundante chuva, chuva Derrama sobre nós esta chuva Corrente de água sobre o sedento Chuva de avivamento Chuva de avivamento Graças a Deus, aleluias Podês assentar mais glorificando E exaltando o nome santo do Senhor Desejo cumprimentar a amada igreja Com a par do Senhor, amém? Graças a Deus mais uma vez o Senhor Nos concede a oportunidade De estar mais uma vez aqui Servindo e adorando e exaltando O nome santo do Senhor Porque Ele é bom e a sua misericórdia Misericórdia dura para todos sempre Amém? Queremos convidar a irmã Mônica Já trazendo a saudação nesta noite E logo após também a irmã Érica Estará louvando ao Senhor Creio que a irmã Érica e a irmã Jennifer Estará louvando ao Senhor E todos nós Estaremos louvando ao Senhor E bendizendo ao Deus Todo-Poderoso Porque nós viemos aqui Oferecer um verdadeiro culto Diante do Senhor A irmã Mônica com oportunidade Cumprimento a igreja capaz do Senhor Eu queria ir apenas aqui Dois versículos Uma palavra que o Senhor Falou comigo essa semana Que se encontra no Evangelho de Mar Capítulo 5 No versículo 24 Vou ler o 24 O 27 E o 31 E foi com ele E seguiu uma grande multidão Que o apertava Ouvindo falar de Jesus Veio por detrás Entre a multidão E tocou a sua vestimenta E logo Jesus Conhecendo que virtude De si saia Voltou-se para a multidão E disse Quem tocou as minhas vestes? Eu escutando um louvor Eu creio que semana passada Eu estava indo para o trabalho Escutando um louvor O Senhor ministrou uma palavra No meu coração Eu escutando um louvor Sobre essa passagem Eu comecei a perguntar O Senhor O porquê Que hoje em nossos meios Há tão poucos milagres Aí o Senhor Me levou nessa passagem E falou Porque Hoje são as multidões São muitos Mas as multidões São muitos Mas me apertam Mas os que me tocam São poucos Os que realmente Vem em Jesus E toca Jesus São poucos Para apertar Jesus Colocar Jesus na parede São muitos Acha que Jesus É empregado dele Tem que fazer do jeito dele Mas não é Jesus está procurando a gente Pessoas como a gente Que realmente toca Que fala sempre a verdade Que mostre Para ele Que precisa dele Porque Jesus Sem a gente Ele é Jesus Do mesmo jeito Mas a gente Sem Jesus A gente não é nada Então eu convido Não somente os jovens Mas todos que estão aqui Vamos passar a olhar Para Jesus E começar a buscar Jesus De verdade A tocar Jesus Porque Jesus Está aqui Do mesmo jeito O que muda é a gente Porque a minha Bíblia E a sua Bíblia Fala que Jesus é o mesmo Ontem, hoje e eternamente Ele não muda O que muda Somos nós E eu convido Eu deixo uma pergunta Para vocês Será que realmente Vocês estão querendo Tocar em Jesus Ou vocês estão apertando Jesus Eu agradeço a oportunidade Eu salto a igreja Com a paz do Senhor Amém A mãe Érica Está com a oportunidade E logo após O nosso irmão Michael Vai estar lendo Uma palavra aqui Em nome de Jesus Aleluia 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 Glorificado seja o teu nome Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Nós cumprimentamos O nosso papai Senhor Aleluia 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 Jesus toma à frente sua vida O amor nunca perde O amor sempre vence O amor prevalece na vida daqueles que servem a Jesus O amor nunca perde O amor sempre vence O amor prevalece na vida daqueles que servem a Jesus Tico as armas do bem e obterás a vitória As passadas não movem moinhos De seus pecados Deus esqueceu O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo E num piscar de olhos Jesus toma à frente sua vida O amor nunca perde O amor sempre vence O amor prevalece na vida daqueles que servem a Jesus O amor nunca perde O amor sempre vence O amor prevalece na vida daqueles que servem a Jesus Aleluia Jesus O amor nunca perde O amor sempre vence O amor sempre vence Nós que servimos ao Senhor Temos este amor O verdadeiro amor de Jesus Cristo O amor é o amor O amor agape em nossas vidas Por isso você tem o privilégio de adorar ao Senhor Portanto abra sua boca Glorifique ao Senhor Da forma que você sentir no seu coração Mas não deixe de adorar ao Senhor Porque você veio aqui Você deixou a sua casa Você deixou o conforto da sua casa E veio aqui oferecer um verdadeiro sacrifício Um sacrifício verdadeiro diante do Senhor Por isso aproveite estes momentos na presença do Senhor E adore e glorifique ao Senhor Da forma que você sentir no teu coração Que você sentir alegre Porque quando estamos na presença do Senhor Aí sim nós temos a liberdade A liberdade plena De adorar e engrandecer o nome santo do Senhor Amém? O irmão Maico está aí um adolescente Está sempre aprendendo a palavra do Senhor Estará trazendo aí uma saudação Uma leitura da palavra do Senhor E logo após O grupo de jovens também já se prepara Para estar louvando O Senhor é a terra e tudo o que nele existe O mundo e os que nele vivem Pois foi Ele quem cuidou-a-os sobre os mais E virou-a sobre as águas Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro Que não recorre aos rios Nem jura por Deus o espalho Ele receberá a bênção do Senhor E Deus o Salvador lhe fará a justiça São assim aqueles que buscam E buscam a Tua paz O Deus te jatou Amém Aleluia! Aleluia! Deus abençoe Um adolescente abençoado na presença do Senhor Os jovens já vêm para louvar ao Senhor Engrandecer o nome santo do Senhor Para louvar bonito Como tem louvado aí nos ensaios Os jovens Que Deus tem abençoado ricamente A cada um Creio que já estão todos descansados aí de ontem Vamos estar Vamos patinar no gelo ontem Creio que alguns todos já descansaram, né? Estar aí prontos para louvar ao Senhor E engrandecer o nome santo dele Porque só ele merece toda a honra E toda a glória Logo após os jovens O irmão Wesley também Estará trazendo também Uma saudação nesta noite Aleluia! 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 Bendita o Senhor Aleluia! Bendizemos o Teu nome, Deus! Nós cumprimentamos o nosso papai, Senhor Bendizemos o Teu nome, Deus! Porque o Senhor é bom Senhor é o amor Glória a Deus Glória a Deus Preciso tanto de uma chance Sei que o chão não é o meu lugar Estou cansado desta escuridão É por isso que eu te espero É por isso que eu te clamo Filho de Davi Queria tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de dormir Quero ver porque eu queiro, porque eu tenho fé Não queria tanto receber A cura, o milagre, eu quero ver Te darei o seu nome com muita fé E ele me atenderá, me colocará de pé Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Abra, abra os meus olhos Da minha visão Aquele que faz o milagre Quero ver porque eu queiro, porque eu tenho fé Não queria tanto receber A cura, o milagre, eu quero ver Te darei o seu nome com muita fé E ele me atenderá, me colocará de pé Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Toca, toca em meus olhos Abra, abra os meus olhos Quero olhar em tua face Este é o meu sonho Ver a tua glória Viver a tua glória Este é o meu sonho Aquele que faz o milagre Aleluia Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Eu preciso ver, eu quero ver Eu preciso ver, eu quero ver bulgóia glorificamos o seu nome, Deus bulgóia 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 Aleluia Ó Deus de Israel, eu sei Que não vinha este mundo pra adorar outro rei Os leões tão rugindo sem parar Meu louvor incomodou a todos que estão contra Ti, ó Jeová Nada pode intercalar o louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com risco de morrer Pois o que pode lhe obedecer Senhor, não vou dividir A minha adoração, exclusivo é O meu coração, eu vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Nada pode intercalar o louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com risco de morrer Com risco de morrer Pois o que pode lhe obedecer Senhor, não vou dividir A minha adoração, exclusivo é O meu coração, eu vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do ouro impotente descansará Direito do Senhor, Ele é o meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza Ele me livra do laço do passareiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas estarei seguro Eu não temo espalto noturno Nem certa que vou de dia Perde de hoje na escuridão Nem vou tanta de que eu sorri ao meio-dia Não importa quantos caiam do meu lar Direito ou esquerdo, eu sou protegido Se eu for fiel, eu moverei o seu Ele me ajusta para me guardar A minha adoração É exclusivo, é o meu coração Eu vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Prefiro ser fiel Aleluia 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 Glória a Jesus Se eu for fiel, eu moverei o céu Quantos crê nisso, igreja? Aleluia Meu irmão Wesley está com a oportunidade Trazendo uma palavra do Senhor Aleluia Amém Deus é fiel Aleluia Aleluia Logo após o quarteto, né? Quarteto É o grupo Tiago Érica, Wesley Vai estar louvando o Senhor Amém Salve a Mada Igreja com a paz do Senhor Amém É muito bom Estar hoje dando uma palavra E não louvando Eu agradeço muito a Deus Por ter me dado essa oportunidade Há um tempo que eu não venho aqui em cima Falar do amor do Senhor Abra a sua Bíblia, querido Em Êxodo 10 Aleluia E 27 É muito bom ler a Bíblia Porque a gente aprende bastante coisa, né? Aleluia Outra hora eu achava que Moisés tinha abrido o mar gemelho com o cajado O cajado na água E tinha abrido o mar Mas não Ele estendeu as suas mãos Assim como Deus ordenou E veio um vento do norte E abriu o mar Foi muito bom ter aprendido Diz dessa história Essa semana E Deus Tem me dado essa palavra E me fala nessa noite Amém Todo mundo em contato? Ah, é no 27 10, 27, irmãos Amém E o Senhor, porém Endureceu o coração De Faraó E este não os quis Deixar ir O que me fez entender Essa palavra Que Moisés Achou que ia ser fácil Porque no capítulo 11 Do versículo 10, capítulo 11 Faraó liberou eles De ida Mas logo após No outro dia O Senhor falou Com Moisés Estender as mãos Sobre o Egito Para que o povo Recebesse A primeira A primeira Primeiro Os dez Os dez Que teve As dez pragas Que teve O primeiro que foi Aconteceu Logo no outro dia Que Deus tem Falado com Moisés E foi Os gafanhotos Então Eu quero dizer Sobre a parte De inteiro Do recido Coração De Faraó Quero dizer Para vocês Que Mesmo Que você tenta Às vezes No seu trabalho Na sua escola Ou tenta Ganhar aquilo Você pede Deus sempre Para o Senhor Abre as portas Para que aconteça Isso da forma Que eu desejo De meu coração Às vezes Deus endurece O coração Para mostrar Para o seu povo Que ele ainda é Deus Que ele ainda é o único Senhor dos senhores E assim que ele quis Com Moisés Ele quis mostrar Para Moisés Que ele ainda age Ele queria fazer O mar se abrir Ele queria ter feito Tudo aquilo Que aconteceu Com Moisés Para mostrar Para Moisés Que ele ainda Era o Senhor Que ele estava Com o seu povo Num momento difícil O povo ainda O povo ainda Ficou meio com medo Quando Moisés Disse ao povo Que retirar eles dali Ficou-me assustado O Faraó é muito forte O batalhão dele É mais forte que nós Mas ele disse Que Deus queria mostrar Naquele momento Para o povo Que ele ainda age Que ele ainda faz Então Se você está tentando Ali Conseguir aquilo Deus endureceu O coração Para mostrar Que ele é Deus ainda Porque eu acho Que se Deus entregava Na sua mão De facilidade Entregar com facilidade Vocês não iam agradecer Não iam buscar Não iam lutar Não iam pelejar Então é assim Que Deus faz Às vezes Deus endurece O nosso coração Do seu patrão Do seu professor Para acontecer Dessa maneira Para Deus mostrar Que ele ainda É Deus A sua vida Amém Aleluia Aleluia Jesus Glória Deus O grupo já estará Se preparando Para estar louvando Ao Senhor Nesta noite Aleluia O mesmo Deus O mesmo Deus Que nós servimos É o mesmo Deus Desde os nossos Patriarcas Desde a época Do povo de Israel Desde a época Dos antepassados Deus operava Maravilhas Ele é o mesmo Deus E opera hoje Da mesma forma Ele opera Em nossas vidas Basta você Crer e confiar Confiar somente No Deus Que nós servimos É esse Deus Todo poderoso Que faz maravilhas E que faz prodígios Em nossas vidas Por isso Continue adorando Ao Senhor Diante da presença Do Deus Todo poderoso O grupo estará Com oportunidade Logo após O irmão Epinho Também estará Trazendo também Uma saudação Nós cumprimentamos A igreja Que a paz do Senhor Amém Faz chover Abra as comportas Do céu Faz chover Abra as comportas Do céu Do céu Do céu Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a sua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a sua chuva vai descer Vai chover, vai chover Abra as portas do céu Vai chover, vai chover Abra as portas do céu Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a sua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a sua chuva vai descer Vai chover, vai chover Abra as portas do céu Vai chover, vai chover Abra as portas do céu Se pedimos, Jesus virá Como chuva, Jesus virá Como chuva, descerá Se pedimos, Jesus virá Então clame, então clame Então clame, então grinde Então chame por ele Vai chover, vai chover Abra as portas do céu Vai chover, vai chover Vai chover Vai chover Abra as portas do céu Vai chover, vai chover Abra as portas do céu Vai chover Abra as portas do céu Graças a Deus Graças a Deus Santo Deus, o Deus é maravilhoso Você sabe quanto isso acontece? Você sabe quando Deus derrama a chuva? Quando um coração quebrantado Um coração contrito diante do Senhor Se rende diante do Deus Todo-Poderoso Quando um coração quebrantado Se rende diante do Senhor O Senhor abre as torneiras dos céus O Senhor abre as portas dos céus E derrama o poder santo Derrama a chuva A chuva seróndia Derrama o poder maravilhoso Sobre nossas vidas E eu já posso sentir Esse poder Esse poder vindo diretamente Do trono do Senhor Vindo lá dos céus Essa presença maravilhosa Eu não sei se você ainda sentiu Ainda está sentindo Se não sentiu Abra o teu coração E deixe o Espírito Santo de Deus Fluir na tua vida Nesta noite Porque ele já se faz presente Através da pessoa Do Espírito Santo Nesta noite O irmão é bem com oportunidade Aleluia Quero saudar a amada igreja Com a paz do Senhor Jesus Cristo Aleluia Amém Quantos podem levantar a mão Nesta noite E dar uma glória ao Senhor? Glória ao Senhor Quero eu fazer uma Com a permissão do pastor Quero eu falar uma coisinha Que agora aqui Aproveite nesta noite Glorifique ao Senhor Jesus Porque Nesta noite Neste exato momento Muitos quiseram estar aqui Como a gente estamos Muitos quiseram simplesmente Virar e falar assim Senhor eu te amo Quantos quiseram nesta noite Falar assim Eu quero ir lá na igreja Mas não tiveram o mesmo privilégio Que nós tivemos Estar aqui hoje Na presença do Senhor Adorando ele Muitos quiseram Falar Jesus eu te amo Mas infelizmente O inimigo já os tragou Então que nesta noite Eu quero convidar a você Dar uma glória bem alta ao Senhor Porque a partir do momento Que você começa a glorificar o Senhor Nesta noite O Senhor começa a trabalhar Na sua vida O Senhor começa a visitar a sua vida A vida dos seus familiares Aqueles que estão lá no Brasil Aqueles que você Sempre pela manhã Você dirigindo Você começa a falar Senhor salva Senhor salva Senhor eu quero ver ele Na tua presença Senhor eu quero ver ele te adorando Mas aproveita então Que você está na presença dele E adora ao Senhor Assim como você quer Que o seu ente querido Esteja aqui adorando também Não perca esta oportunidade Porque Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde E E quando o Senhor chamar a gente O que nós teremos na mão Para apresentar a ele? Iremos dizer Senhor Eu fui na tua casa Eu fiquei sentado no banco Eu te adorei Eu falei glória a Deus Aleluia Mas será que você está Entregando verdadeiramente O que está dentro do seu coração? É Quero eu dizer nesta noite Não se preocupe Quem está do seu lado Não se preocupe Porque Aquele que estiver do teu lado Se estiver frio Jesus vai queimar ele também Porque Deus É Deus de maravilha Assim como Deus mandou fogo do céu Ele vai mandar nesta noite Aqui também Abra a boca e dá glória Que o Senhor quer fazer maravilha No nosso meio nesta noite Aleluia Quero ler a palavra de Deus Em 1 Samuel Glorificado e exaltado É o nome de Jesus Não perca esta oportunidade Glorifica o nome do Senhor Glorificado e exaltado É o Deus de Israel Aleluia Aquele que não deu os privilégios De estar aqui Exaltando e adorando O nome dele Aleluia Adore o Senhor Porque tenho certeza Que o dia foi de finiculdade Mas Pela misericórdia dele Nós chegamos até aqui Aleluia 1 Samuel Capítulo 1 Versículo 9 Ao 11 Deus é bom Aleluia Glorificado e exaltado É o Cordeiro de Deus Toda honra e toda glória Seja dada a ele Quem encontrou diga amém Amém Leamos Certa vez Quando terminou de comer E beber em Siló Estando o sacerdote Eli Sentado numa cadeira Junto a entrada do santuário Do Senhor Ana se levantou E com a alma amargurada Chorou muito E orou ao Senhor E fez um voto dizendo Ó Senhor dos exércitos Se tu deres atenção A minha humilhação De tua serva Te lembrares de mim E não te esqueceres De tua serva Mas Que lhe darei um filho Então Dedicarei ao Senhor Por todos os dias De sua vida E o seu cabelo E o Cana tinha Ana E tinha Penina E Penina E Penina tinha muitos filhos A Bíblia E Ana não podia ter filhos E aquela mulher Senhor Me dá Eu convido vocês Mas Por que não comes Será Será que Eu não sou tão bom pra você Será que eu não sou tão bom pra você Será que dez filhos Não é Não É melhor do que eu E Ana Ana Passou os anos Ana voltou Sempre pedindo ao Senhor E assim como eu li Ana estava prostrada de joelho E ali estava o sacerdote ali Ana de joelho Já não tinha mais palavras A Bíblia fala que Ana Já não tinha mais palavras Ana simplesmente É Gemia na presença do Senhor E o sacerdote Até acaba confundindo Falando Por que está embriagada E Ana vira pra ela e diz Ana vira pra ela e diz Eu não estou embriagada A minha alma está triste A minha alma está angustiada E o sacerdote naquele momento diz Que o Senhor de Israel te acompanhe Quero eu agora fazer umas ilustrações Quantos de nós Estamos como Ana Clamando ao Senhor Pedindo Dias Dias Meses Anos E a nossa benção não chega E aquele irmão Que está ali do lado ali Que a gente fala aquele ele é meu irmão Fica sabendo ele está sempre caçoando você Falando Você não tem Você não vai conseguir Mas quero eu te dizer Nesta noite Que o Deus De milagres Ele é o idoso do impossível Ele pode dar nesta noite Se você quiser E podemos ver que Ana Continuou ali clamando E ele disse O sacerdote disse a Ana Vá Que o Senhor de Israel Conceda a tua benção E Ana foi Voltando para a sua casa O Senhor o visitou naquela noite E pela misericórdia dele Ela pôde ter um filho Que é Samuel Sacerdote do Senhor Quero eu dizer nesta noite Para que nós venhamos ser como Ana Venhamos perseverar Não importa Se o irmão do lado Da esquerda Da direita Está falando que nós vamos conseguir Porque O inimigo de todas as formas Ele quer nos destruir Mas Nós temos um Deus Que está no céu É o mesmo Deus Que eu falei Que se nós clamarmos esta noite Ele pode fazer maravilhas É o mesmo Deus Que no passado Ele Parou A chuva Três anos e meio sem chover Porque O servo dele Com toda a ousadia Falou que não ia chover E não choveu O mesmo Deus Que abriu o mar vermelho Para o povo de Israel passar É o mesmo Deus Que está aqui hoje Abrindo o mar vermelho Abrindo o empecilho Que atrapalha a sua vitória chegar O mesmo Deus Que fez maravilhas Que curou aleijado O mesmo Deus Que curou cegos O mesmo Deus Que trouxe a vida É o mesmo Deus Que está aqui hoje É o mesmo Deus Que vai fazer milagre O mesmo Deus Que fez milagre na minha vida Vai fazer na sua E ninguém crê Basta somente crer Assim como diz Jeremias 33 3 Clama a mim Responder-te Eu não sei grandes coisas Que eu nunca vi Então vamos clamar nesta noite Vamos adorar Não vamos perder o privilégio Vamos agradecer ao Senhor Por termos esse conforto De estarmos aqui nessa cadeira Por esse aquecimento Que temos aqui Quantos 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 não tem o privilégio De sentar em cadeiras bonitas Quando nós temos Se nós formos ver Na China São pessoas perseguidas E eles não cessam de adorar Na África Eu não me recordo agora São horas e horas em pé Pulando Adorando Exaltando E o povo está passando na miséria Mas eles não cansam de adorar E nós que estamos na benção Por que vamos ficar de boca calada? Vamos adorar o Senhor nesta noite Porque eu tenho certeza Que Ele vai fazer maravilha No meio de nós Adoramos e exaltamos Ao Senhor que vive Para todo sempre Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus O nosso Deus É maravilhoso Eu amo esse Deus Tanto Também os irmãos amam Tanto Porque o nosso Deus Operando Deus Quem impedirá Operando o Senhor Em nossas vidas Não há aqui Nada que possa Impedir O agir do Senhor A irmã Jennifer Louve ao Senhor Nós também estaremos Louvando ao Senhor Também Com os nossos dízimos E ofertas alçadas Queremos convidar Os santos diáconos Para estar Aqui na frente Estaremos orando ao Senhor A todos os dizimistas A todos os ofertantes Abençoando Que Deus possa continuar Amar com as portas abertas De trabalho Abençoando o seu povo Abençoando Que possa estar Fartos do celeiro De cada um Em nome do Senhor Jesus Queremos convidar o pastor Paulo Que estará fazendo esta oração Em nome de Jesus Senhor Deus Senhor Deus Todo-Poderoso Neste momento Senhor Nós estamos levantando As nossas vozes E oração E pedindo ao Senhor Pai Agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que o Senhor venha Abençoar Senhor O teu povo Aquele que vai ofertar Aquele que vai contribuir Senhor Em prol da tua obra Deus abençoa E abre as portas Senhor Para aqueles Que não tem Condições de contribuir Deus Que possa estar Também contribuindo Que possa estar alegre Deus Na tua presença Muito obrigado Te agradecemos Senhor Em nome de Jesus Cumprimento a igreja De Pai do Senhor Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar contigo Quando tudo vai bem Eu quero ver Tua fé Quando o mundo Te esquecer Lembrarás que eu sou o Teu Deus Teu Deus Te levar A ser de Tu Descansar A ser de Tu Lembrarás Das promessas Que eu Te fiz Que eu Te fiz Que eu Te tento Que for impossível Amarás a mim Lembrarás que sou teu pai ou me esquecerás Senhor, eu confio em ti Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus E se chorar, eu confio em ti Eu te machucaria Lembrarás das promessas que eu te fiz Eu te vi Por impossível Amarás a mim Amarás a mim Amarás a mim Lembrarás que sou teu pai ou me esquecerás Senhor, eu confio em ti Eu confio Confio em ti Amarás a mim Pai, eu confiarei Ai, eu confiarei Ai, eu confiarei Ai, eu confiarei Confiarei, pai, eu confiarei Eu confiarei, pai, eu confiarei Eu confiarei, pai, eu confiarei Eu confiarei, pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Eu confiarei, pai, eu confiarei Aleluia, glória a Jesus Quantos aqui confiam no Senhor? Eu confio, aleluia Deus é fiel Já achei que já tinha até formado dupla Glória a Deus, é de Deus Aleluia, salve os irmãos papai do Senhor, amém? Em nome daquele que te ofendeu Meu irmão, aqui estou eu Venho aqui pedir perdão Pelo que aconteceu Jogaram você fora Sem olhar pra dentro de você Mas Deus não te olha Assim como o homem te vê O homem te vê um pecador Mas Deus te enxerga perdoado Manda teu acusador Fala com teu advogado Jesus Cristo pra ganhar questão Basta apenas uma audiência E faz acusador com pedra E faz acusador com pedra nas mãos Ser condenado pela própria consciência A tua alma não é papel Que alguém amar se joga fora Não fique vagando ao léu Volta pra Cristo e vê se não demora O que pro homem é lixo Para Deus é reciclável Irmão, acredite nisso O teu valor é incalculável Tua alma não é descartável O homem te vê um pecador Mas Deus te enxerga perdoado Manda teu acusador Fala pro teu advogado Jesus Cristo pra ganhar questão Basta apenas uma audiência Mas acusador com pedra nas mãos Ser condenado pela própria consciência A tua alma não é papel Que alguém amar se joga fora Não fique vagando ao léu Volta pra Cristo e vê se não demora O que pro homem é lixo Para Deus é reciclável Irmão, acredite nisso O teu valor é incalculável Tua alma não é descartável Não é descartável Não é descartável Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Aleluia Jesus, glória a Deus Irmão Wesley, louva ao Senhor E logo após o louvor Já estará com oportunidade Também estará louvando ao Deus Maravilhoso E desejar também Já repasso também Já a direção ao nosso pastor Salve a Maravilha de mais uma vez Com a paz do Senhor Eu não sei você querido Mas A volta de Jesus está muito perto Quantos estão bem atentos A volta do Jesus Então dorme não Não dorme querido Acorda Jesus está voltando Ele está voltando Aleluia Coloca o teclado Fazendo um favor aqui No auxiliar um pra mim Aleluia O verbo se fez carne Olha aí E entre nós Ele habitou E vimos sua glória Como a glória do Senhor Presta atenção E ele como um homem Assim como eu e você Sentiu tudo o que sinto Trocou minha tristeza Pelo seu paraíso Já pensou nisso? Nele está a vida eterna Nele está a paz Ele é o Messias Que em breve voltará Ele é fiel Pra mim, pra você, pra nós Pra judeus e pra gente Este é Jesus Este é Jesus O Deus de Israel Vou dar Jesus O templo está pronto O castiçal aceso Pro meu Deus de Israel Voltar Volta Jesus Presta atenção, querido O véu já foi rasgado Olha que maravilha Verei a tua face Pra sempre ao teu lado Suba O verbo se fez carne Ele está aqui nesta noite E entre nós Ele está habitando aqui nesta noite E vimos sua glória Olha, querido Presta atenção Como a glória do Senhor E ele como homem Assim como eu e você, querido Orra, baga subia Sentiu tudo o que sinto Querido Trocou minha tristeza Olha aí, ó Pelo céu Pelo seu paraíso Pelo seu paraíso Pelo seu paraíso Ragasubia Ei Nele está a vida Ragasubia Nele está a paz Ragasubia Ele é o Messias Ragasubia Ragasubia Que em breve voltará Ragasubia Ragasubia Ele é fiel Ragasubia Nagashumanagai Pra judeus E para mim E para você Eu estou falando Eu estou falando De Jesus Querido Ramasubia Ramasubia O Deus De Israel Coloca-se em pé, querido Nesta noite E adora o nome dele Volta Jesus O templo Está pronto Ramagashara Managai O cacissal É o fogo Dentro do teu coração Que ele já está aceso Nesta noite Pro Deus De Israel Voltar Estela sua mão Se ir para cima, querido Volta Jesus O véu Já foi Rasgado Nagashumeganagai Verei a tua face Nagashumeganagai Pra sempre Ao teu lado Sua igreja Louve o nome do Senhor Nesta noite Volta Jesus Levanta tua mão, querido Levanta Levanta Para de se incomodar Agora Levanta tua mão Ele está voltando, querido Ele deixou a riqueza dele Pro você, querido Nagasubia Pro Deus De Israel Voltar Amagashara Managai Volta Jesus O véu Já foi Rasgado Olha aí Verei a tua face Pra sempre Ao teu lado Eu tenho ouvido Teu clamor Nesta noite Confirmarei A minha Presença Aqui neste lugar Nagashubia Negashumerama Nagashubia Negashubia Negais Somekiana Quem tem glória Oferece glória Quem tem aleluia Oferece aleluia Quem tem línguas estranhas Então fala E mistério Com Deus Nesta noite Hoje O tempo Está propício Para Deus Batizar Com o Espírito Santo Nesta noite Eu consigo Sentir cheiro De batismo Com o Espírito Santo Almas Poderão ser Libertas Nesta noite Eu consigo Ouvir Pastor Paulo Corrente Sendo quebradas Nesta noite Aos gemas Caindo por terra Porque a presença De Deus Ela é preciosa Neste lugar Sinta Chequená De Deus Neste lugar Sinta a oração Do Espírito Santo Adore Você que tem louvor Você que tem glória Você que tem aleluia Então exalta O teu Deus Nesta noite Está sentado Eita glória Seja toda glória Querido Seja honra Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Querido Seja o domínio Teus séculos Ao que estás assentado Nesta noite Ao que estás assentado Sobre o tomo Dos tronos Adore 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 Só adore A Ele Adore A Ele Adore A Ele Adore A Ele Adore 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 Eu creio Que enquanto você Está aqui adorando Deus Está operando milagre No meio Do teu familiar Enquanto você Está adorando A Ele Ele está Resolvendo Teus problemas Enquanto você Está adorando A Ele Está curando A tua Enfermidade Enquanto você Adore A Ele Aqui Ele está Quebrando Todos os Adore Adore Ele é tremendo Poderoso A Terra Ele é o nosso Médico Por excelência Que avance E nós desejamos Por ti Senhor Ao que está Assentado Adore Ele Ele está À direita Do teu pai E João Escreve Isso Com tanta Precisão Dizendo Que junto Do pai Nós temos Um advogado Que intercede Por nós Justo Tremendo Em toda Eternidade Em todo Tempo Ele é o Senhor Ele é o Senhor Poderoso Deus Poderoso Deus Ele é Poderoso Senhor Poderoso Deus Minha alma Anseia Por ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Deus Minha alma Anseia Por ti Só igreja Louve ao Senhor Poderoso Deus Poderoso Deus A noiva do cordeiro Louve a Ele A noiva do cordeiro Louve A noiva do cordeiro Externa a sua gratidão Através do louvor Cante noiva do cordeiro Cante 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 noiva do cordeiro Isso Exalta aquele que é poderoso E tremendo na terra Exalta aquele que é maior do que esse universo Exaltarei 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 Madre do periós F53 ury Exaltarei 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 Poderoso Deus Oh Poderoso Deus Ele é poderoso maior do que o seu problema Esse Deus ele é poderoso que o teu problema não quer dizer nada pra ele Esse Deus é tão grande Que é maior do que qualquer enfermidade que pode aparecer no corpo do ser humano Esse Deus ele é tão grande, tão poderoso Que ninguém conseguiu ainda externar sua grandeza Houve alguém que quis dizer que Deus era tão grande E não conseguiu externar sua gratidão Houve outro que diz que Deus era tão grande E não pôde nenhum momento retribuir a ele a devida glória Houve outros que dizem ele é grande, ele é poderoso, ele é tremendo Mas ele não pode resolver o meu problema Escute, nosso Deus ele é grande, tão grande O profeta Isaías no capítulo 44 Ele expressa de uma forma tão eficaz Que o nosso Deus ele está sentado sobre o globo da terra Cujos moradores são como gafanhoto pra ele Nós somos minúsculo diante da grandeza do nosso Deus Escute que eu quero te fazer que você entenda uma coisa Muitas das vezes deparamos com tantos tipos de problemas, com tanta enfermidade E parece então no meio do corpo do ser humano A doença chamada o câncer E toda a medicina fica assustada Então os laboratórios tentam fazer pesquisa Para conseguir uma fórmula ou um remédio para curar o câncer Mas eles não conseguem entender que diante da medicina Por mais que eles procuram Eles poderão até mesmo controlar alguma enfermidade Que vem surgindo pelo câncer Mas o único que é tremendo Que é maior do que o câncer É maior do que qualquer tipo de medicina Que os cientistas, os técnicos Ou até mesmo aqueles que estão envolvidos em laboratório Possa desenvolver É o nosso Deus tremendo Porque Ele mesmo disse Eu sou o vosso médico Por excelência Eu tenho o poder para curar o câncer Ei E a humanidade começa então Caminhar cada vez mais para a destruição A palavra de Deus diz que o preço do pecado é a morte E de repente então surge Diante do pecado Uma doença chamada AIDS A AIDS veio para destruir A AIDS veio para acabar com o homem A AIDS veio Diante Gerada do pecado Que o homem comete Diante da sua prostituição E de repente Aqueles que não cometem o tal pecado São atacados através de uma transmissão de sangue E o sangue então Vem gerado de contaminação E o ser humano Que não tinha nada a ver com a prostituição É cometido pela AIDS E eles agora desenvolvem um coquetel Alguns comprimidos e diz Esses comprimidos Vai fazer com que o aidético Possa viver um pouco mais Mas diante desse coquetel Eles não conseguiam resolver A cura Para AIDS Mas nesta noite O nosso Deus que é tão grande Tão poderoso Ele vai além da medicina Ele disse O que o homem não faz Eu faço O que o homem não pode Eu posso O que é impossível Para o homem É possível Para mim O nosso Deus é grande Ele é poderoso Tremendo na terra E ele tem poder Para curar AIDS Ei De repente o homem Se apresenta Com tanto problema E as faculdades então Começam a investir Trazendo Para o homem Você vai diante Você vai diante de um juiz O juiz decreta Se você é culpado Se você é réu E o advogado No mesmo tempo Que está te defendendo Já tem outro Na presença do seu advogado Dizendo Ele acusa Ele acusa E ele acusa Não consegue Deixar o homem em paz Nenhum momento Tanto verdade é Que há muitos advogados Por aí Que eles não conseguem Resolver nem os seus próprios problemas E apresenta o nosso Deus Grande Poderoso E disse E João escreve Na sua epístola Dizendo Ele está sentado Junto do Pai O nosso advogado Para julgar E para defender A nossa causa E ele apresenta Como o melhor advogado E disse Eu posso resolver O seu problema Eu posso tocar Aonde o teu advogado Que você está pagando Não pode tocar E ele está aqui Nesta noite Dizendo para você Eu posso Eu posso resolver O seu problema Eu posso resolver Toda dificuldade Que você esteja enfrentando O advogado da marinês Que está ali em cima Ele não conseguiu Dar o grincar Para ela Mas o nosso advogado Se fez presente E tocou no coração Do juízo E o juízo disse Eu assino O seu grincar Vai Porque a vitória É sua Ei Carol Come here please Come here Escute Eu estou te apresentando A grandeza Do nosso Deus De repente Você vive no evangelho Há tantos anos Ainda não pode Observar O que o nosso Deus É capaz E tem poder Para fazer Está vendo Essa jovem Ela tem formação De direito A lei desse país Advogada E ela não conseguiu Diante do seu conhecimento Da sua faculdade Resolver o seu próprio problema E ela buscou Solução Para o seu problema Diante das drogas E foi jogada Na calçada Na rua Desprezada Pelo seu familiar Desprezada Pela sua família Desprezada Pela sociedade Desprezada Até mesmo Pelas autoridades Desse país Mas o meu Jesus Ele disse Que todos aqueles Que estão perdidos Aqueles que vêm a mim De maneira alguma Eu lançarei fora E o Jesus Entrou na sua vida Resolveu O seu problema E disse Eu posso mudar A sua história E eis aqui O que Deus Tem poder Para fazer Na vida de um ser humano Chegou aqui Toda deformada Toda inchada Toda escabelada Hoje ela está Com os cabelos Bonitos Com o sebrante Mudado Com a vida Mudada Sabe por quê? Porque o que o homem Não faz O meu Deus Tem poder para fazer O meu Deus Pode mudar O mais vil pecador Em uma nova criatura Para adorar ele Na beleza Da sua santidade Se o teu Deus For o meu Deus Que eu estou Lhe anunciando Então levanta Tuas mãos Para cima E tira Com uma adoração Para ele Nesta noite O que você quer Deste Deus? Por que você Veio aqui Nesta noite? O que você Quer deste Deus? O que ele faz Para você? Só que este Deus Ele é tão grande E cabe dentro De um coração Pequeno Como o meu E como o seu Sabe por que Ele cabe dentro De um seu coração? Você sabe por que Este Deus Quis morar Dentro do seu coração? Primeiro Ele não invade Coração de ninguém O nosso Deus Ele é educado Em Apocalipse No capítulo 3 O verso 21 Diz que Eis que estou A porta E bato Se abrir Eu entrarei E cearei contigo Só que muitos Não conhecem A grandeza Deste Deus E acham Que este Deus Só pode viver Como amiguinho De Jesus Ei Jesus Ele não quer Você como amiguinho Dele Ele quer que você Profere o nome Dele como salvador Para que você Possa se tornar Filho De um grande Deus Ei Ele mora Dentro do teu coração Porque é onde Que sai todo o sentimento Do ser humano É daqui Que envolve A tua mente É daqui Desse coração Que começa a fluir O que você Vai ser amanhã Se o teu coração Maquina maldade Se o teu coração Tem rancor Se o teu coração Tem ódio Então sempre Você vai viver Com ódio Sempre você vai viver Com rancor De alguém Mas se nesse coração Algumas mensagens Que foram Pronunciadas Nesta noite Falou muito do amor Então se no coração Daquele que tem Deus Ele tem que ter amor Porque se Deus Está aí Ele é amor Então você tem amor Na sua vida E quem tem amor Tem mudança de vida Primeiramente Deus não entra No coração de ninguém Para só viver Como amiguinho dele Deus entra no coração Do ser humano Para transformar A tua vida Para que você tenha Uma nova vida Uma nova pessoa Um novo caráter Uma nova vivência Para que você seja Como ele é Ei Escute 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 Não existe coração Que realmente Deus habita Que não tem amor Só que a iniquidade O pecado Faz com que Deus Se retire do seu coração Foi lido nesta noite Por aquele jovem Michael Salmo 24 E diz Quem morará No seu santo lugar Senhor Homens de mão limpa Pessoas que maquinam bem Pessoas que não tem rancor Pessoas que vivem uma vida Decentemente No cristianismo Ei Cristianismo é mudança de vida O próprio Jesus disse Aquele que quer vir Após mim Nega-se a si mesmo Reluncie o teu pecado E toma tua cruz E siga-me Quem tem Jesus Tem mudança de vida Quem tem Jesus Tem mudança de caráter Quem tem Jesus Não fica pecando Quem tem Jesus Tem vergonha na cara Quem tem Jesus Ele é uma nova criatura E esse grande Deus Ele habita Daquele coração Que deixa ele habitar Esse amor está aqui Esse Deus está aqui Esse Deus pode mudar O caráter do mais vil Pecador E uma nova criatura Esse Deus está aqui Esse Deus está aqui Nesta noite Eu quero saber Nesta noite Aonde tem uma alma Para aceitá-lo Como o único E suficiente Salvador Aonde tem uma vida Que quer nesta noite Dizer eu quero Jesus Eu quero ter esse Deus Grande na minha vida Eu quero que esse Deus Muda a minha vida Temos alguém Nesta noite Temos alguém Nesta noite Que quer mudar de vida E aceitar Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador Jesus vai mudar de vida Temos alguém Nesta noite Temos Aceite ele Jesus vai mudar O teu viver Jesus vai mudar O teu caráter Jesus vai habitar Na sua vida Ele vai transformar O teu coração Para uma nova criatura Para a louvor E adoração E adoração Do seu nome Temos Venha 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 pra Jesus Nesta noite Aceita ele Como o Salvador O teu fim Venha Não perca essa oportunidade Amanhã poderá ser tarde demais Venha pra Jesus Dê o passo Venha Vem a frente Queremos orar por você Queremos ministrar A esse grande Deus Na sua vida Venha pra Jesus Venha E te adorar 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 Senhor Doce a Teu amor Doce a Teu querer Aonde tem uma alma pra Jesus Você que tá afastado dos caminhos do Senhor Você que Tem um tempo E nesta noite você quer reconciliar com o Senhor Aonde temos uma vida pra Jesus Ou você que nunca ainda proferiu uma religião Ou seguiu ela E você gostou E você sentiu bem E Deus falou fortemente ao teu coração A palavra de Deus disse Hoje ouvires a voz do teu Deus Não endurecei o vosso coração Hoje é noite de salvação pra você Aceita Jesus Receba Jesus na tua vida Se Jesus não for bom pra você Você me devolva porque eu quero Ele Quanto mais na minha vida Ele está Mais feliz eu fico com Ele Temos alguém Temos alguém Temos alguém Que quer nesta noite aceitar Jesus Cristo como Salvador Temos Temos Que Deus lhe abençoe Que Deus lhe abençoe Que o Senhor possa lhe conceder outra oportunidade Que essa mesma não venha a acontecer muito tarde na sua vida Deus É maior Do que os teus problemas Deus é maior do que a tua enfermidade Deus é maior Do que o presidente Obama Ele tem poder para te dar o que você precisa Deus é maior Deus é maior Luiz Levanta a mão Luiz Levanta a mão Baixa um pouco o som pra mim por favor Esse homem é o homem mais alegre dessa noite Depois de mim Tá feliz com Jesus Alegre Sorridente Falando em mistério com Deus Doze anos desviado Jesus pegou ele domingo e deu uma metamorfose na vida dele Tá aí Muitos Ficam preocupados É porque agora vou ter que passar para a religião dos crentes Aqui não tem religião Aqui é a casa de Jesus Nós não pregamos religião Nós pregamos a salvação que só tem em Jesus Cristo Há um nome aí na frente da Assembleia de Deus Por questão de documentação e eu preciso ter Mas aqui nós não temos religião Porque os mais pecadores são os religiosos Erram e tropeçam nas suas próprias palavras Mas aqui tem Jesus Cristo Que salva o homem Liberta Escreve o seu nome no livro da vida Jesus Cristo de Nazaré É o único que pode salvar o homem Ninguém poderá chegar ao Pai se não for através de Jesus Se você quer esse Deus tão grande na sua vida Precisa passar pelo Jesus Depois que você passa por Jesus Você chega a Deus Porque ninguém poderá chegar a Deus se não for pelo Filho Aquele que profere Jesus Cristo como Salvador Esse então se torna filho de Deus Quer? 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 É pegar ou largar a blota? Quer Jesus? Com Cristo para sempre Viverei Viverás E você Que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viverás 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 Bendito é o Senhor Deus ama você, porque eu amo o teu bem Cristo é meu e estou sempre a cantar, a cantar Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo eu para sempre viverei Viverás e você Que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viver, viverás Jesus Irmãos Queridos A palavra de Deus foi pregada por várias oportunidades desta noite Hinos de louvores a Deus, adoração ao seu santo nome Nosso culto Deus se fez presente mais uma vez Na verdade, você sentiu Jesus aqui, irmão? Mas amanhã tem mais Amanhã começa às 10 horas Pastor Rubens Pastor Kelks Pastor Wend Tomorrow Nosso trabalho, o serviço inglês Dá uma bênção Jesus está curando, está salvando É? Eu não vi o batismo com o Espírito Santo ainda Mas eu estou aguardando que Deus vai mandar um fogo tremendo aqui Que essa cliente vai ficar igual pipoca Não é verdade? Nosso culto em igreja teve cura Teve salvação de alma Estamos aguardando o batismo com o Espírito Santo Pastor Kelks Tem fogo até no cabelo Pastor Wend É um grande administrador para estudo bíblico Formação de obleios E de membros que realmente Querem levar as coisas de Deus a sério Isso é muito importante A igreja do Senhor tem que ser mista Você já pensou se você estivesse só um pastor doido igual eu assim? Ou você já tinha desistido Ou já tinha ficado tudo maluco igual eu Aí Deus bota um pastor bem sossegado do meu lado Pastor U Ali? É Aí bota outro pastor Eugênio Aí bota um assim Quase igual eu, pastor Paulo É Só que é o trabalho de Deus é desta forma Viu? Deus tem tudo na sua casa Tudo de bom está aqui Amém, queridos? Que Deus abençoe os nossos jovens, a liderança Que Deus continue abençoando vocês ricamente Fomos abençoados por Deus nesse culto nesta noite Então amanhã às 10 horas Nosso serviço inglês E a tarde A escola dominical Crente que não vem na escola dominical Leva a